E aí, seus cueca borrada! Tudo suavinho? Gente, começou o vídeo, eu quero mandar um salve para o meu parceiro que tem uma página lá no Kawai que se chama Saudade Sertaneja. É nóis, seu menino, tamo junto. Ele é lá de BH, Minas Gerais. Aí, pense no trem bolso. Palmozinho de queijo, salina, seleta e moda de viola. Ô trem doido, sou. Não, nada a ver, irmão. Então é isso aí, seu menino, recado dado. Vambora rir com conversas do WhatsApp. Senta a madeira, papai! Pega quanto, meu supino? Depende. Se tiver uma mulher olhando, quarenta. Se não, cinco. Eu aqui é bem isso mesmo, né, seu menino? Quem já fez academia e tá ligado, né, mano? Se tem uma menina das horas treinando do lado ali, te olhando, meu amigo, você joga até cem quilos na barra. Mas se não tiver ninguém, se tiver sozinho na academia, fica morrendo só com a barra mesmo. É verão o ano todo! Vem, cumpade! Vem, vem, velho! Que demais! Qual a tua fantasia? Transar mordaçada. Pré-festa. Ah, tá. Uma fantasia! Essa aí já tá saindo de casa com mais intenções, né, seu menino? Dois corotes, fica facinha! Pode crer! Oi! Oi! Oi, meninas! Meninas? É! Você manda tanto print das nossas conversas pras suas amigas que achei que seria falta de educação não cumprimentar elas. Errado o cara não tá, né, seu menino? Agora essa namorada dele aí tá vacilando, seu menino. Vou mandar real pra você aqui agora. Você fica aí mandando conversinha de você com seu namorado com as suas amigas, depois não vem reclamar de estar lá em casa das suas amigas não, viu? Porque você fica aí com... Ei, meu namorado... Daqui a pouco seus amigos vão querer sentar nele e você vai ficar só chupando o dedo, viu? Sua boca aberta. É isso aqui que eu tenho para ele estudinho? Ah, vai gasteiro! Juninho! Ah, o telé que não tá pegando! Deve ser o molde! Esse negócio que fica na estante? É! Tem alguma luz acesa? Tem! A da cozinha e a sala! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Vou falar o quê, né, seu menino? É um jumentinho, né? É! Oi, gata! Vamos conversar? Aqui é o namorado dela. Conversa comigo! Tá bom! Como você está? Mano, olha esse miserável! Que cara de pau, mano! Merece tomar uns pau esse menino! Veja bem! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Gá! Seu pai é astronauta? Por quê? Sou de outro mundo? Sim! Parece um ET! Com a sua mãe! Meu pai amado, velho! Eu acho que os caras tiram isso! Não sei, deixa eu dizer Eu vou só se arrumar dinheiro Gastei tudo ontem Não gastou 10 reais Era o que eu tinha Coitado, mano Gastei um puto no bolso Pobre é uma coisa triste Eu tô trabalhando Que nem uma condenada pra pagar a viagem De final de ano do moreno Mulher independente E ainda paga a viagem pro namorado Eu não tenho namorado Vou falar do meu patrão Pior que é bem isso, meu, né, mano A gente trabalha, trabalha, trabalha Chega final de ano O patrão viaja e você fica onde? Trabalhando Eu não estou suportando mais Meu menino, eu vou ficando por aqui, mano Espero que tenham gostado do vídeo E se você é novo Se inscreve no canal aí Que tem vídeo toda semana, vagabundo Valeu? É nóis, até o próximo Até um outro dia Em caso de suspeita de dengue O médico deverá ser consultado